O que eu digo sou eu, sou eu Espelho da lendária criatura Um monstro carente de amor e de ternura Um alvo na mira do desprezo e da segregação Do pai que relegou a criação Refém da intolerância dessa gente Retalhos do meu próprio criador Julgado pela força da ambição Sigo carregando a minha cruz A procura de uma luz, a salvação Estenda a mão, ó Senhor Pois não entendo tua fé Se ofereces com amor Me alimento de axé Me chamas tanto de mão E me abandonas ao léu Trago um pedaço de pão Por um pedaço do céu Estenda a mão, ó Senhor Pois não entendo tua fé Se ofereces com amor Me alimento de axé Me chamas tanto de mão E me abandonas ao léu Trago um pedaço de pão Por um pedaço do céu Ganança, veste, terno e gravata Onde a esperança sucumbiu Eu vejo a liberdade aprisionada Teu livro eu não sei ler, Brasil Mas o samba faz essa dor dentro do peito Ir embora Feito um arrastão de alegria e emoção O pranto rola Meu canto é resistência No ecoar de um tambor Vem ver brilhar Mais um menino que você abandonou Oh, pátria amada Por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender na beija-flor Oh, pátria amada Por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender na beija-flor Oh, 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 oh Obrigado.